Como é bom abrir a janela e ver a favela brilhando com o sol Criança brincando, pipa voando e o futebol no campo estralando Olhando os moleque, tô me imaginando ali Aproveita que tudo passa é a realidade, a adolescência amassa E a responsa cresce e toma conta de tudo em passa, só sabe quem passa O que eu tô cantando eu não li, eu vivi Colégio vira trampo e a professora da vida é a própria vida Te ensinando e cobrando, sem cola na prova se vira nos trinta Malandro vai andando na selva de pedra, não tem recuperação Eu não mato aula, eu mato por ti um leão É jab em ponta de faca, muito mais difícil que tu pensar Ou tenta imaginar se você tem um sonho que Deus abençoe a ser Mais um menino Neymar Se a quebrada encantar Só cuidar do pivete pra vida do crime não entrar Meu coração vai ter pra sempre 17 anos de idade Dessa idade ninguém mais esquece Da minha janela minha lembrança prossegue Ai que saudade dos meus tempos de moleque Meu coração vai ter pra sempre 17 anos de idade Dessa idade ninguém mais esquece Da minha janela minha lembrança prossegue Ai que saudade dos meus tempos de moleque Ai que saudade dos meus tempos de moleque DJ Mack no beat E o Chesco na voz já fale